Os moradores de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, estão preocupados com o envenenamento de cães na cidade. Desde o último sábado, vários animais precisaram ser socorridos e um deles morreu. Pedaços de carne com veneno usado para matar ratos foram encontrados pelas ruas da cidade. Gente, quem será essa pessoa maldosa que tem a capacidade de pegar um pedaço de carne, de pôr veneno para rato e jogar pelas ruas da cidade, sabendo que cachorros de rua, como tem um faro muito bom, acabam sentindo o cheiro da carne e acabam comendo e com isso passando mal e até morrendo. Vamos ver, balança aí. Esse vídeo, feito por um morador de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, mostra um cão agonizando na calçada. A suspeita é que ele tenha sido envenenado com chumbinho. O veneno é usado para matar rato. Pouco depois que as imagens foram feitas, o animal morreu. Casos como esse vêm acontecendo com frequência na cidade. Denise o ajudou a salvar um dos cães. O animal estava perto da casa dele, quando comeu um pedaço de carne que estaria envenenada. Eu fiquei observando ele, mais de longe um pouco, fiquei uns 10 minutos vendo a situação. Logo eu vi que a pupila dele dilatou, ele saiu procurando água, até que ele achou. E acionei os amigos aí, e chegaram lá, viram que era bolinha mesmo, que estava com aquele resíduo de chumbinho. Como o socorro foi rápido, o animal conseguiu sobreviver. Horas mais tarde, um outro cachorro foi encontrado com sintomas de envenenamento. Dessa vez, aqui na praça, bem no centro da cidade. Era por volta de 7 horas da noite, quando os moradores que estavam aqui, chamaram os amigos que fazem parte do grupo de proteção dos animais, para socorrer o cão. A gente veio aqui, a gente pegou os medicamentos, tinha uma veterinária lá, que ajudou a dar os medicamentos no cachorro que estava envenenado lá. Com os medicamentos, a veterinária também conseguiu salvar o cachorro. Provavelmente teria morrido. Poderia ter demorado um pouco, mas provavelmente teria morrido sim. Outros três cães também teriam sido envenenados com chumbinho. E segundo Bruna, que faz parte do grupo de proteção dos animais, eles só não tiveram o mesmo fim do cão que mostramos no começo da reportagem, porque foram socorridos a tempo. O primeiro envenenamento que a gente soube foi na sábado à noite, por volta das 6h30. Eles apareceram aqui na praça primeiro. Como tem muito movimento, a gente logo conseguiu acudir. A gente já conhece as pessoas, então eles já entraram em contato com a gente. A gente conseguiu reverter o quadro no meio do caminho. Quando a gente ia pegar os medicamentos para fazer isso, a gente conseguiu encontrar outro animal que estava com um pedaço enorme de carne na boca. Conseguimos tirar antes que ele ingerisse. Além de socorrer os animais, os voluntários também recolheram vários pedaços de carne que estavam espalhados pela cidade. Segundo eles, todos envenenados. A gente conseguiu encontrar mais carnes envenenadas pela cidade. A gente acabou fazendo uma ronda mesmo de união da população. Graças ao site, ao Facebook e ao Instagram, a gente conseguiu chamar a atenção da população e essas pessoas colocaram os cães para dentro. Essa não foi a primeira vez que isso acontece em Santa Rita de Caldas. Em abril do ano passado, o jornalismo da Rede Mais mostrou que cerca de 20 animais foram envenenados na cidade. Além dos cães de rua, dois cachorros de estimação morreram depois que comeram carne envenenada. Meses depois, novos casos de envenenamento revoltaram os protetores dos animais na cidade. É a terceira vez que já acontece. As primeiras duas vezes foi feito o boletim de ocorrência. Foi iniciada uma investigação, não procedeu. Então a gente precisa de novo chamar a atenção do policiamento para a gente conseguir uma mobilização da população para que haja uma perícia de fato. Para Igor, a impunidade colabora para que os casos voltem a acontecer. A gente tem apoio de prefeitura, com o que eles podem ajudar, mas a polícia, as autoridades mesmo, até agora, ninguém deu uma resposta, ninguém veio atrás. Nosso grupo é um grupo de amigos, mas ninguém veio dar satisfação, ninguém correu atrás para falar o que é. Então a gente precisa de apoio da população e das autoridades para correr atrás disso. Maldade não se faz muito menos com o ser humano e quanto mais com os animais que são indefesos. Nós entramos em contato com a delegacia de Santa Rita de Caldas, mas fomos informados que o delegado responsável pelo caso, Leonardo Helmeister, não poderia nos atender. E aí E aí E aí